A lojinha de Santa Luzia já está funcionando desde o domingo. A variedade de artigos religiosos promete atrair os clientes. Nas prateleiras da lojinha de Santa Luzia, cada produto chama a atenção de quem chega. Repare nas imagens. Essa já é uma tradição nessa época do ano. O espaço fica bem ao lado da Catedral da Santa Padroeira de Mossoró e está em funcionamento desde o último domingo. A expectativa é de boas-vindas. Temos vários produtos personalizados com a nossa imagem, que é a Santa Luzia de Mossoró. Além de algumas velas artesanais, as imagens em resina de 30 e 40 centímetros, que esse ano a gente trouxe mais opções, mais artesãs que pintaram. E além das de resina, temos também as imagens de fibra de vidro. A lojinha de Santa Luzia já faz parte da programação da festa da nossa padroeira. A variedade de produtos é enorme. Tudo para fazer com que o visitante ou o turista possa encontrar em um só lugar o que ele busca. Toda a renda arrecadada é destinada aos projetos da igreja. O funcionamento do espaço acompanha o horário comercial. A lojinha permanecerá aberta até o dia 13 de dezembro, dia de Santa Luzia. A expectativa é muito boa. A gente sempre almeja, cada ano, superar. Então, em torno de 10, 15%, a gente pensa que isso aconteça. E a partir do dia 30 de novembro, iremos abrir em horário direto, das 7h30 às 22h.